E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é Marcelo Apontes, galera fazendo mais um vídeo de notícias do Free Fire Hoje é dia 16 de novembro, sábado, não é isso? 16 de novembro, sabadão E vamos ver aqui as novidades do mundo do Free Fire, cara Então se você curte novidades, já se inscreve aí, ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos Galera, primeiro já vou me desculpando aí por questão aí do microfone É... que eu quebrei meu headset hoje, então eu tô gravando direto com o microfone da web Webcam e eu sei que ela não dá um som muito bom, tá bom? Mas vamos entrar aqui, tô na minha conta secundária, que eu tô começando a jogar ranqueadas nela Se você não sabe que eu tô jogando ranqueada, vai lá no meu canal secundário O canal Fala Marcelo, onde eu tô fazendo as lives direto lá E tá aqui, mano, o primeiro banner é sobre a Pro League World Series 2019 Grande final, transmissão ao vivo, né? No dia 16, que é hoje, né? A partir das 11h30 da manhã, horário de Brasília, tá? Então você adequa aí pro seu estado Vai ser Corinthians e Laude versus o mundo, né? Tem lá Tailândia, Indonésia, México, Argentina Tem vários times de vários lugares do Brasil, do Brasil do mundo, tá? Pra essa grande final aqui da World Series 2019 Que é a Pro League, Pro League, né? É 2019 Então, você vai lá no canal, se inscreve lá, beleza? E aqui, mano, aqui já tem aqui, ó, grande final do campeonato mundial Quando você entrar aqui, cara, isso aqui já vai ser direto Aqui vai estar o vídeo da live, tá? Vai estar passando aqui na tela Nesse pedaço do meio aí Deixa eu colocar aqui meu mouse, que eu acho que tá sem o mouse Ah não, tá assim, tá com o mouse Então aqui nesse meio aqui, ó Vai estar aparecendo aqui, ó Uh, caraca, fechei Aqui vai estar aparecendo a live Lembrando que Quando a gente chegar em um milhão de visualizações A gente vai ganhar 25 fragmentos de cubo Vai ganhar um cartão de troca de nome E um cartão de personagem de level 8 Isso aqui é a premiação da Pro League Como eu disse, cara, no vídeo passado Eu não gostei dessa premiação Eu achei essa premiação muito fraca, mano Muito fraca mesmo em vista que é o Brasil, cara, entendeu? Muita gente questionou, disse Ah, você tá reclamando de barriga cheia Não é isso não, mano, é muito fraca E outra coisa Esse aqui, 10 fragmentos É depois que tiver um milhão, tá? Aqui, ó Ao ultrapassar um milhão de visualizações Aí, tipo, um milhão e duzentos ganha dez fragmentos Um milhão e quatrocentos mais dez fragmentos Um milhão e seiscentos mais dez fragmentos Um milhão e oitocentos mais dez Ou seja, cara É muita gente pra assistir a live Pra gente conseguir juntar um cubo sequer Enquanto nos outros servidores Eles ganharam cubo Ganharam um monte de outras coisas, viu? Então, cara Eu achei muito fraca essa premiação Em vista que nós somos o país sede Da final do campeonato mundial de Free Party A gente é o país sede A gente devia ter a melhor premiação E não essa esmolinha que eles colocaram aqui Beleza? Eu falo, eu falo, cara Em vista dos outros meus amigos Aí que não tem condições de colocar diamante, cara Por isso que eu tô falando isso, beleza? E as emissões aqui do bolão, beleza? Vamos entrar aqui Comprar mais Desconto no Sorte Royale Então chegou o que o Ferré PE já tinha falado Pra gente não girar antes Esperar chegar esse desconto Ou esperar chegar Chegar a chance de 100% De ganhar lá, né? Então chegou a 40% de desconto Tá? Na incubadora No diamante Royale No arma Royale Tá aqui, ó Arma Royale A incubadora, né? E o diamante Royale Com desconto aí De 40% Beleza? Vamos mais aqui Esquadrão dos Espíritos É que eu ganhei já Azul Na minha conta principal Foi outra coisa também Que muita gente Ah, você tá reclamando Mano Pensa pra quem não tem condições De colocar diamante, cara O Free Fire Ele ganhou um bilhão de reais Foi o lucro do Free Fire Esse ano O Free Fire Brasil Esse ano Entendeu? Então eles deviam dar mais coisas pra gente Principalmente pra galera Que não tem condições de colocar Mas que joga Mesmo a pessoa não ter condições De colocar diamante Ela também está jogando Ela está divulgando o jogo Ela está divulgando A Garena Está divulgando o Free Fire Porque está jogando, velho Entendeu? Então essa desculpa aí De que Ah, é Vamos pra frente Promoção do Mundial 65% de desconto Do dia 14 ao dia 21 Isso que a gente já falou Sobre essa promoção Deixa eu voltar aqui Que eu entrei sem querer Vamos fechar aqui Então essas são as principais Lembrando que você tem que entrar aqui No World Série Bolão do Mundial Acessar aqui Pra você estar coletando Lá os seus Os seus tickets Pra você poder apostar No Bolão do Free Fire Que vai ser Dentro de 11 horas Começa Eu ainda não apostei Nos outros times Só vou fazer minhas missões Aqui Pra eu pegar aqui Resgatar logo Aqui Confirmar aqui Que eu tenho mais aqui Pra resgatar Tenho que ir na minha conta Principal também Resgatar Que já vai dar Pra pegar a skin feminina Que são os 600 Como eu falei Pra você ir juntando Essa conta Eu entrei pouco Pra resgatar Essa aqui Se você comprar Qualquer outra coisa Aqui Já não vai dar De resgatar A principal Então faz isso aí Beleza Então galera E agora Eu vou fazer Aqui minha aposta Aqui Eu tenho 13 A primeira rodada Eu digo que a primeira rodada Eu vou Vou no Illuminati A primeira rodada Vai ser Illuminati Nessa minha conta Que eu vou apostar Em Illuminati Porque eu acho Que ela vai ser A melhor aí Porque o brasileiro Ainda vai estar meio Se bem que É no Brasil Eu vacilei Vou escolher Corinthians Você pode escolher Mais de um aqui Escolher Corinthians E Laude Pronto Esses três aqui Nessa primeira rodada Na segunda rodada Deixa eu voltar aqui Na segunda rodada Eu digo que pode ser Que dê A do México Cara A do México Joga pra caramba Também A do México Laude Né E Corinthians Eu sou bem 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 cético É isso Bem brasileiro Né Então um pouquinho Em todas Eu vou apostar Laude e Corinthians E vou escolher Claro um outro time Né Na terceira rodada Vou colocar ainda Laude E Corinthians Tá Você confirma aqui Ó Clica Confirma Essa aqui Você vai ganhar Sem Sem bichinho lá Sem dinheirinhos Pra você trocar lá Pela skin Né Aí você não conseguir Ah é Pô E tem essa Se você não conseguir Lá fazer Tiver trocado por alguma Outra coisa Você pode vir aqui Né E E depois Nas partidas Se você for ganhando Você vai poder Tá Trocando lá Agora eu vou escolher Deixa eu ver Quem aqui Mano Eu vou nessa Drenix Velho Essa Drenix Aqui eu ouvi falar Dela Assim Meio por cima Quero sim Caio Silva Quero sim Pegar mestre Mano Quero sim Caio Silva Aqui Galera Tô gravando o vídeo No momento Que eu tô Fazendo a live No canal secundário No canal Fala Marcelo Então se você não Segue o canal Fala Marcelo Link aí na descrição Pra você seguir Beleza Aí as outras Eu vou deixar Pra depois Bem galera Então esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se não for inscrito Se inscreve no nosso canal Ative as notificações Pra você não perder Os próximos vídeos Beleza Eu vou ficando por aqui Eu sou Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus E eu fui E eu fui